Música Yeeey, hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo Eu tô um pouco doente, ainda tô me recuperando, tive uma gripe Fiquei sem voz, mas agora minha voz está de volta Ela está um pouco estranha, porém ela está aqui, então eu vou gravar mesmo assim Espero que vocês não se incomodem Eu resolvi fazer um dos meus preferidos hoje de livros Os meus preferidos dos livros do momento Eu leio muito, eu compro muitos livros, eu tenho muitos livros que eu ainda não acabei de ler Sabe essa coisa? Tipo, eu não sei se é só comigo Às vezes eu vejo um lançamento e falo, nossa, eu preciso comprar esse livro Daí eu compro, fico sem tempo de ler e fica lá Mas eu tenho o lance de ir pegando os mesmos livros que eu não acabei de comprar Mas que eu já tenho há um tempo que eu não tinha conseguido terminar de ler E ir lendo, então apesar de ter livros não lidos em casa Uma hora eles serão lidos, sério, juro Então hoje eu vou mostrar pra vocês os cinco livros que estão mais próximos de mim Nesse momento da vida E quando eu digo próximos eu estou falando, tipo, literalmente Porque eu deixo os livros que eu estou lendo na minha mesa de trabalho Perto da minha cabeceira, da minha cama Porque é onde eu leio Eu sempre gosto, eu gosto de ler em casa Gosto de ler antes de dormir Então eu deixo eles bem pertinho de mim pra ir pegando e mexendo Então vamos lá, o primeiro deles é o mais recente de todos É um lançamento É um livro que eu ainda não terminei de ler Porque é exatamente ele que eu estou lendo neste segundo Ele se chama Nós E é do David Nichols Que é o mesmo autor do livro Um Dia Esse cara é um dos meus autores preferidos da atualidade Eu acho que ele escreve romance de um jeito muito gostoso de ler E a narrativa dele é incrível Eu já li alguns livros dele Além de Um Dia eu li o Resposta Certa E li um outro também que agora eu esqueci O Substituto, que também é muito bom E esse aqui é o novo, se chama Nós E assim, eu ainda não posso falar muito Porque eu não acabei de ler Mas eu boto minha mão no fogo assim Porque eu sei que os finais dos livros deles São bem bons assim Então ó, a história basicamente é uma família Casal e um filho Aí o filho deles fica mais velho Sai de casa pra ir pra faculdade E a mulher decide se divorciar do cara E assim, o cara estava muito de boa Sem esperar que isso fosse acontecer E aí ele só pede pra que eles façam uma última viagem juntos Antes do divórcio E do filho sair de casa pra ir pra faculdade E ele promete que essa viagem vai transformar a vida dos três Obviamente não posso contar o que vai acontecer nessa viagem Porque será um spoiler gigante Mas o livro é muito bom E o mais legal é que ele não é contado em tempo linear Então ele vai e volta, vai e volta, vai e volta É muito legal assim Você vai descobrindo coisas do passado, do presente E do que tá rolando ali Enquanto você vai lendo É muito legal Eu tô amando Recomendo pra todo mundo que gosta de romance Não é um livro teen O David não escreve romances teens Mas é bem jovem assim A linguagem é bem gostosa Eu acho que vocês vão gostar O segundo livro é de um outro autor Que eu amo Na verdade ele é médico Eu tô falando o Drauzio Varela Mas ele também é autor Ele tem vários livros Minha paixão com o Drauzio Varela começou quando eu li Carandiru Sessão Carandiru Que foi o livro que ele escreveu Aí já li vários outros dele O meu preferido se chama Por um Fio É um livro lindo Onde ele conta a história dos pacientes Que estavam por um fio Estavam à beira da morte Que ele tratou Então é muito bom Eu gosto muito Acho que ele fala de um jeito muito sincero E muito próximo Ele aproxima Ele me deixa próximo de assuntos Que eu jamais chegaria perto Que eu jamais entenderia E por ele ter vivido Eu boto uma fé As coisas que ele conta São coisas que ele viveu Tipo em carcereiros Ele visitava cadeias e tal E ele ficou fazendo isso durante 23 anos E ele conviveu com muitos carcereiros E aí ele conta a história dessas pessoas aqui e tal É bem bom assim o livro A história das pessoas é dividido por capítulos Então você pode acabar de ler uma história Deixar o livro Pegar depois pra ler outras Sabe? Elas não se complementam É óbvio que elas tem uma coisa em comum Não só o assunto Elas tem sim um fio que une todas Mas dá pra você ler as histórias separadas Esse livro é muito bom Eu acho que é o último do Drauzio Varela Não tenho certeza se ele já lançou alguma coisa depois disso aqui Se ele lançou ainda não li Preciso ler Mas é muito bom Eu recomendo É um livro um pouco mais pesado Não é uma leitura fofinha Que nem o nosso Mas é um livro que te aproxima de uma realidade Que é legal conhecer E a linguagem do Drauzio Varela é muito boa pra isso Terceiro livro É totalmente diferente do Drauzio Varela É o Cidades de Papel do John Green Cidades de Papel tá no cinema agora, né? Eu ainda não assisti Eu tô louca pra assistir Preciso ir ao cinema Alguém quer ir ao cinema comigo? Se quiser usar esse papel Por favor, eu amo, eu amo Eu compro pipoca E eu já sei que o filme é fofo Tem a cara de Lavigne Tem o Nat Wolf Que é aquele menino fofo E eles interpretam o casal principal do livro Eu não vi o filme ainda Mas eu geralmente costumo gostar mais do livro do que do filme Só que com o John Green Isso é diferente Em A Culpa é das Estrelas Eu gostei igualmente Tanto do livro quanto do filme Então eu tô ansiosa pra assistir Cidades de Papel Justamente por causa disso Pra quem não sabe Ainda não tá por dentro da história Cidades de Papel Conta a história de É a história de um garoto Que é apaixonado por uma menina Desde sempre E ela é mega misteriosa e tal Ela tem um namorado No começo do livro Aí ela pede ajuda pra ele Pra se vingar desse ex E ela some E aí a vida do cara Vira E atrás dela E descobri Pra onde ela foi O que aconteceu com ela A história é muito fofa É Apaixonante É um romântico Muito legal Assim Que não é piegas Não é Sabe? Que você acaba de ler e fala Chato Sabe? Não é Então eu recomendo muito E é o do John Green, né gente? Qualquer livro do John Green Até agora Eu não li todos dele Confesso Mas todos que eu li eu amei Então se você ainda não leu Tá perdendo tempo Agora eu vou falar De Girlboss Eu já fiz um post no blog Inteirinho sobre esse livro Eu comprei Quando eu morei em Nova York Eu comprei a versão em inglês E chegou no Brasil A versão em português Então agora todo mundo pode ler E conta a história Da Sofia Amoruso Que é essa gata E ela é dona da Nest Gal Que é uma loja online Incrível E que agora também tem loja física Lá em Los Angeles também A história da Sofia é incrível Porque ela é uma mulher incrível Ela aqui diz assim A inspiradora história da executiva De 100 milhões de dólares CEO do site Na Est Gal 100 milhões de dólares Acho que eu não preciso falar mais nada Mas vamos lá Ela é uma garota que nunca gostou de ir pra escola Que teve problemas em arranjar empregos legais Ela era preguiçosa Ela sabe? Não era tipo um exemplo Eu não sentava na primeira carteira da escola Tirava 10 em todas as matérias E tinha um emprego aos 15 anos É meio inspiradora E eu gosto do jeito com que o livro Dá dicas Sem ser chato Não é um livro que vai te ensinar A ganhar 100 milhões de dólares Mas é um livro que vai te ensinar A ver a vida Numa perspectiva Que pode te fazer chegar lá É assim que eu me senti lendo É uma história real Então por si só Já é inspiradora E de uma garota Que podia ser qualquer uma de nós Entende? Que simplesmente teve uma boa sacada Que usou a internet a favor dela E que virou a dona De um dos maiores e-commerces do mundo Apenas Né? Ah, e uma coisa muito legal É que no meio do livro Tem depoimentos de outras girlboss De pessoas que trabalharam com ela Ou não Mas que ela conhece E que ela chama de outras Perfil de girlboss Sabe? Como que essas mulheres Transformaram as próprias vidas Em vidas de garotas-chefes Garotas que comandam Então Girl power é muito bom Pra terminar Eu vou mostrar um livro Que é esse aqui Ele não é um livro de ler Apesar de ter palavras Eu comprei esse livro Há muito tempo mesmo Foi tipo uma das primeiras vezes Que eu viajei pra fora do Brasil Então foi lá, sei lá Em 2006 Faz muito tempo Os livros de colorir Não estavam na moda ainda É... Gente, eu fiquei até um pouco de bode De colorir livros Porque Onde você vai agora Tem livros de todos os jeitos De colorir Livro de bolso Livro de não sei o que Ah não Me fiquei com preguiça Mas esse daqui É um que eu Peguei de volta Da minha prateleira E eu quero começar Porque ele é um pouco Mais legal Do que só colorir Ele se chama By Even More Wonderful World of Fashion Ele é um livro Totalmente interativo Quase como um Destruir esse diário Mais ou menos isso É pra você Interagir com o livro Então não é só colorir Sabe? Tem coisas pra você Completar Tipo por exemplo Aqui Olha que legal Desenhe um Pingente central Né? Para este colar Faça isso ficar Ousado e bonito Então não é só Pra você pintar É pra você desenhar Também Completar E tal E tem muitas Coisas legais Assim Tudo tem a ver Com moda Então por exemplo É muito bom Assim Tem muitas coisas Legais Olha só Tem páginas em branco Pra você fazer Um cabelo inspirado Na princesa Leia Ah é muito fofo Então eu resgatei ele Pra mexer Ele é um livro Gringo Mas você consegue encontrar Em livrarias aqui no Brasil Tem na FNA Que eu já vi E tem pra comprar Na internet também Não vai fazer Não vou fazer ninguém Ficar com vontade Dá pra comprar E ter aí na sua casa Então é isso Esses são os 5 livros Meus livros preferidos Do momento Eu quero falar mais Sobre livros Eu amo ler Eles estão muito presentes Na minha vida E eu acho que vocês Devem gostar também Acho que algumas De vocês devem gostar Quero saber o que vocês acham Se vocês querem Ver mais sobre isso aqui E que tipo de vídeos Vocês querem que eu faça Sobre livros Vocês querem que eu resenhe Os livros? Vocês querem que eu faça Tipo vários preferidos Por categorias de livros? Enfim Me contem E eu tô aqui Pra atender os pedidos de vocês Agora eu quero saber Qual que é o livro Preferido Desse momento Na vida de vocês Por favor Na hora que vocês forem Deixar o comentário Não importa o que vocês forem escrever No final Me escreve qual que é o livro Do momento da vida de vocês Combinado? Eu vou amar saber Vou pegar várias dicas E vou correr pra livraria Se você gostou desse vídeo Por favor Não esquece de dar like De assinar o canal Pra saber tudo o que eu posto aqui Eu vou esperar seu comentário E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Espero que com a voz melhor Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho